Irmão, tu falou uma parada aí, cara Óleo caindo na cabeça, conta essa porra pra gente aí, cara Essa molecada adora história, irmão Como que foi isso? Fala pra mim, cara Irmão, se eu tô na missão Tô aqui, ó, no padrão aqui, ó Descansando, com a mão a pá, me preparando Bota a mão, óleo Fudeu, irmão Cara, a gente tava numa missão Atravessando o país aí A gente saiu da região sul, indo pra região nordeste, cara E a gente tava num avião De guerra, um Hércules Em 1967 Irmão, o Hércules, irmão, a gente vai no Hércules Vai uns 50 operacionais tranquilamente, né? Cara, vai até mais Se eu não me engano, a capacidade do Hércules São 90 pessoas Mais armamento Mais armamento, mais não sei o que É foda, o Hércules O Hércules é aquela cena de filme Os caras indo pra guerra, aquela redinha Aqui assim, ó E lógico que é uma aeronave muito antiga Então é barulhinha Até lento É... Não tem banheiro Como o Botafogo falou Mas é faca na caveira, pô É, exatamente É ralação, pô É ralação Então, assim O Botafogo, porra Aqui é faca na caveira Porque, assim A diversidade, irmão Porra É que sobra Nas missões Por quê? Tu De manhã tá num lugar De tarde tá no outro De noite tá em outro Pernoita É... E você, porra Pega Não sei quantos presos aqui Não sei quantos lá E é uma adrenalina E a logística da escolta É tensa É tensa E qualquer situação ali, porra Você não pode Sai no jornal Sai no jornal Então, parceiro Ainda tem que passar por isso Olha na cabeça E como é que foi O comando te chamou Tava de chefe nesse dia Ah, falando nisso O moleque é chefe de missão direto O moleque tá preparado Isso aqui é um monstro É o que Que moral Onde a gente chega lá, hein Que moral Me deu a moral agora, hein Cara, vem aqui Não paga, Glaube De graça Porra, não vou dar a moral Sacanagem É porque é merecido, irmão Todo mundo que vem aqui Tem o meu total respeito E é isso, cara Vem pra agregar Cara, até Só um comentário rápido Até tratou, irmão A gente já em missão aí Carrega no tratou Dentro do Hércules A equipe e tudo E tratou lá Dentro do Hércules? Dentro do Hércules O Hércules é um monstro É um monstro, cara É um monstro Cara O que que acontece A gente Atravessando o país Da região sul Lá pra região norte Do país E Porra De repente O avião começou até A fazer um barulho Um barulho de ferro com ferro Porque ele não tem Carenagem ali por dentro, né Então Você vê toda Toda a estrutura Todas as engrenagens Ali do avião Você tá vendo aquilo tudo ali Tá todo exposto E aí Ele começou a fazer um barulho E fica um sargento Na beira da rampa E um sargento lá Na subida Pra cabine de comando Lá da aeronave E aí Esses caras Ficam se comunicando Pra dar suporte De segurança Pra todos os passageiros Independente De quem sejam os passageiros E pra toda a carga Porque normalmente Também leva muita carga Muita carga Então Nisso Fez aquele barulho Logo em seguida Um colega sentiu Algumas gotas Pingando na cabeça dele Algumas ainda Algumas Só ele tava vazando Pra cagar E o que que acontece Quando isso pingou Na cabeça dele Ele passou a mão Acreditando que fosse Aquela água do ar-condicionado Que acumula e tal Mas não era água do ar-condicionado Quando ele passou a mão Ele percebeu que era um óleo E aí ele me alertou Me chamou E falou Bota fogo aí Pô tem um óleo aqui E tal Pingando na minha cabeça E eu imediatamente Chamei um desses sargentos Ele verificou Fez um sinal Pro outro sargento Se comunicaram Pro rádio E o sinal Que o maluco fez Foi tipo Assim Assim Falei Pronto Fudeu Corremos Já era Acabou a nossa história A história bonita Que a gente construiu até aqui Agora ela tinha que ter um fim Então acabou Já era Tem que ter um fim Né irmão E aí meu irmão Os caras fizeram sinal Um pro outro Daqui a pouco O comandante da aeronave Mandou me chamar Calma aí Calma aí O maluco fez assim Pro outro Mandou te chamar Pra falar com o comandante Da aeronave E tu foi com o irmão Prendendo aqui Não passava uma agulha Sem dúvida nenhuma Estava par E os colegas Percebiam Os caras da missão Porque é foda Meu irmão Todo mundo começa A atenção Já muda o ambiente Né irmão Cara É aquela parada Quando tu faz parte De uma equipe Assim Você tem que ter desenvoltura Não só o chefe de equipe Mas na verdade Todos os agentes Que ali estão E graças a Deus A gente faz isso Com muita excelência Todos os nossos colegas Fazem isso Com muita excelência Então naquele dia Estava na condição De chefe Por vários fatores Enfim A chefia havia designado Pagar aquela missão Pra mim E Eu sabia Que naquele momento Eu não podia Deixar transparecer O receio O medo Que eu estava Do que aquilo significaria Aquela pane significaria E quando o comandante Me chamou Ele falou Olha Botafogo A gente está com uma pane Hidráulica O óleo ali está baixando Se baixar completamente Alguns sistemas Começam a falhar E aí A gente pode ter que fazer Algum pouso De emergência Alguma coisa desse tipo Cara É no Ergo Então E aí O que tu acha A gente volta A gente segue A gente pousa em algum lugar Só que meu irmão Quando tu está de chefe de equipe Você tem que tomar decisões Ali em cima da hora Você tem que ter jogo de cintura O famoso NHS Na hora sai Mas dependendo Na verdade Da tua Destreza Você tem que ser um cara Asmo ali no teu pensamento Não pode colar as placas Não pode colar as placas Meu irmão Não cola as placas Não Não bizonha não Deixa eu ir a bizonhar Colar aluno Aluno pode bizonhar Até certo ponto E ele Se botar a camisa de aluno Está liberado para bizonhar Porque irmão Botou a camisa de aluno Está escrito aqui Atrás Aluno Vai bizonhar Me lembro dos professores No curso de formação Falando né Aluno só faz merda Aluno é imagem do cão Faz parte É bom Essa parte é boa também Muito interessante Então cara Eu peguei e falei Mas O comandante A gente Pô Nossa missão Foi planejada Para dar certo Ela tem que dar certo Então o chefe de equipe Em vários momentos ali Ele tem que tomar decisões Corretas Independente do que aconteça Ele tem que tomar decisão De forma que a missão Seja cumprida Sem que represente risco Para ninguém Sem que Não tenha nenhum Tipo de Problema ali Que vá Representar Um problema Para a sociedade Para o órgão E até para o próprio preso Então cara Na hora Eu falei Comandante O senhor Acha que dá Para a gente chegar Porque a gente voltar Isso vai representar Um transtorno Para a segurança De um modo geral Total Imprevisto Total Tudo bem Que o nosso planejamento Prevê também Certas coisas desse tipo Mas não prevê o óleo Prevê o óleo A tanto Não sei Tanto de altitude Não sei quantos quilômetros Antes do destino Mas no geral Foi feito A gente planejou aquilo Para a gente chegar Ao final Tendo cumprido a missão Então Pô Seguimos ali a missão Graças a Deus Deu tudo certo Deus te Chegou Chegou Eu estou aqui Chegamos no limite Chegou lá O avião ficou Um tempinho lá E acontece isso também Na missão Muitas das vezes A missão está programada Para sair Ou chegar em determinado lugar E aí entra o imprevisto Aí a nave pagou Irmão É só no dia seguinte Isso E aí você tem que Desenrolar tudo Isso Na melhor das hipóteses Porque já aconteceu Da gente ficar uma semana Empenhado Aí é bom Uma semaninha Na diária Sem missão Só no hotelzinho Se pôr no Nordeste Então Irmão Aí Porra Tu que está lá no setor Irmão Lembra do Fala Globo Porque pô Nunca peguei uma missão Boa no Nordeste Nunca quebrou Nunca atrasou Uma audiência Um júri cancelado E eu no Nordeste Os caras vão para Fortaleza No júri Cancelou o júri A missão estava programada Para daqui a três dias Passagem comprada Três dias em Fortaleza Irmão Na diária Porra Tem essas vantagens também Não falei nada Eu não falei nada Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri